Pessoal, continuando O celular não tá valendo nada Não tá valendo nada Com vontade de dar uma de direita assim, ó De baixo pra cima assim Outra de esquerda assim, ó Mas pra não tomar muito tempo Então, pessoal Era dessa forma Não tinha bujão a gás Nós tínhamos que carregar água na cabeça Fecho de lenha na cabeça Madeira Da jurema não prestava pra queimar Uma fumaceira enorme A madeira ciclpira Uma fumaça terrível Não prestava pra cozinhar Né? A melhor madeira que nós achava Era a madeira candinheira A madeira Braum também era boa pra queimar Que a brasa era essa tocha viva Boca quente Também a catingueira Era uma madeira boa pra queimar Então o que acontece? Não tinha bujão de gás Né? Hoje o camarada tem um bujãozinho de gás Dentro de casa Tem um fogãozinho a gás Não tinha água na torneira Tem que carregar na cabeça de longe Hoje o camarada tem água na torneira Não tinha uma geladeira pra botar carne pra seco Pra não arruinar Hoje o camarada tem uma geladeirinha dentro de casa As carnes eram secadas no varal assim Tinha que lascar sal Lascar sal Senão o bicho Armosca de varigeira Aquela armosca azul assim Quase tamanho de um dedo Cagava bicho em cima E aquilo ali é o seguinte É posou É assim Não é posou lá e ficou assim Pra pôr o bicho É assim Posou Posou voou Já ficou o bicho lá É terrível Vamos resumir Vou resumir aqui pra não ficar muito grande A vida antigamente não era fácil Não era fácil Hoje evoluiu tudo Tá tudo evoluído Até as máquinas de cortar cana agora Não é mais o homem Que parecia um animal Um burro Um cavalo Um jumento Que só faltava morrer Tinha gente que se matava Acabava cortando as pernas Num calor terrível Onde dava uma hemorragia Ele morria Outro morria Agarrado em torceira de cana Porque dava um infarto Fulminante Ele morria ali Com o sol muito quente A cana muito quente Como eu fui muito tempo Trabalhei muito tempo De boia fria Né Era aquela dificuldade Só que o povo vivia Trabalhava E ia embora O que eu quero dizer com isso Hoje Hoje tem empresas Aí ó Dando serviço Pra quem quer trabalhar O povo não quer Aí fala que o Brasil Tá arrebentado E tá Eu concordo com você O Brasil tá lascado É só Jesus Pra mudar Mudar a situação do Brasil É só Jesus É só Jesus Pra mudar a situação do Brasil Mas não vem com disfarce Que tudo tá lascado Que tudo tá arrebentado Pode tá arrebentado o mundo Mas você tá vivo Você não precisa trabalhar Como um cavalo Como um jumento Você tem que usar isso aqui ó Que Deus te deu a cabeça Deixa de trabalhar com os braços E trabalha com a cabeça Que você vai ver se não é pra frente É nós que temos que mudar A história do Brasil Mas o povo não quer mudar Pra nós começar a querer Que entre alguém de frente Pra pôr lei E pôr ordem nessa casa Primeiro nós temos que dar ordem Na nossa casa Nós não dá Nós quer cumprir justiça Mas nós somos uns injustos Entra no negócio Que dá dinheiro Já esquece do companheiro Vou falar pra ele Não porque senão Ele vai acabar ganhando dinheiro também E o negócio vai ficar ruim Né Olha De repente ele ganha Ele sobe e eu fico Olha Ou ele toma meu emprego Os ricos Os ricos Milionário Bilionário São unidos um com o outro Já o pobre não se une Não dão as mãos pra crescer Pra sair do buraco É pessoal Olha Era bit Hoje é bitorneira Pra bater essa massa O concreto Que vai no chão aqui Ó Da casa Antigamente era cavado Na chibanca No picarete Ou no enxadeco Cavado e jogado Aquele montonha De pedra De lajeira Que era quebrado Na marreta de 5 quilos Hã Ou joga uma massinha Com uma pá Na bitorneira ali ó E a bichona vai Raco Braco 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 Tá pronta a massa Ou quando não Foi modificando mais um pouco Era na inchada Mexendo pedra No asfalto quente Um peso de rebentar Um cara desse tamanho Na mão Né Então o que acontece pessoal Na idade de 14 anos Assassinaram meu pai Morreu nos meus braços Arrancaram os olhos dele De facão e de faca Arrancaram o nariz dele Arrancaram os braços Rasgaram ele até embaixo Morreu em cima de mim Quando ele tava morto em cima de mim Que eu não pude correr Que eu tinha apenas 14 anos Tentando levar ele aqui No meio da mão dos marginal Mais de 20 homens rodeados Só sangue esguichando Assim ó Igual você Tá trabalhando de servente De pedreiro E você acerta Um inchadão Ou um ferramento Num cano de água Que você não viu No chão Enterrado E Aquele ponto de água Assim era de sangue Do meu pai Então o que acontece Passei tempos depressivos Mas quando meu pai Tava morrendo em cima de mim Eu jurei Prometi Que eu ia estourar As mãos de cálago Se fosse preciso Mas eu ia cuidar De minha mãe E de meus irmãos Que ficamos Ficamos aí em seis Uma menina morreu Porque não tinha médico Porque o médico Diz que tava no órgão No carnaval Não atenderam a menina A menina morreu Por falta de médico Porque dizendo eles Tá é carnaval É festa de carnaval Na putaria Na safadeza Na pornografia De satanás Né Mas vamos voltar aí Então Eu acreditei Que Deus Ia abrir porta Pra mim E pra minha família Em Alagoas Nós passava fome Porque não tinha o que comer Minha mãe Desmaiava de fome Na rua Porque não tinha o que comer Mesmo trabalhando Não tinha o que comer Porque os prefeitos Eram ladrões Não pagava ela Direito Quantas das vezes Eu vi minha mãe Chorando a noite E eu dizia Mãe Pelo amor de Deus Mãe Vamos no médico Mãe Vamos pro hospital O que a senhora Tá sentindo E muitas das vezes Ela dizia Meu filho Você não sabe Que é fome Que eu tenho Eu tô com fome Gemia de fome Meus irmãos Pessoal Então eu disse Então eu disse pra Deus Um dia uma porta Se abre Um dia uma oportunidade Se abre Primeira oportunidade Que abriu Foi de eu vir cortar cana Eu vim cortar cana De Alagoas Já chamei o irmão meu Que a passagem Era só pra mim E a irmã minha Chamei o irmão meu Disse Vamos embora Pronto Lutemos juntos Estamos aí Trabalhei Voltemos lá Buscamos a família É uma história muito longa Não vou contar isso aí Muito não Pra não Mas fiquei no corte de cana Quatro anos Foi luta Mas eu acreditei Que Deus tinha algo Diferente Pessoal Nós tem que crer em sonhos Nós tem que crer No imaginável Tem coisas grandes Pra nós É só nós Querer ir atrás Mas tá querendo Que Deus jogue do céu Ó Vou encerrar aqui já O celular não tá valendo nada Já tá querendo descarregar de novo Antes que eu metê-lo no chão Que eu já não tenho paciência Com o celular velho Já comprei uns 10 celulares 1.500 1.300 1.800 1.900 E eu De 3.000 Dizendo que era bom Não prechou pra nada Olha aí ó E aí E aí E aí E aí E aí